E aí pessoal, o vídeo de hoje né, recebidos aqui de uma camisa aqui do canal e uma xícara que eu pedi né, a que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, não abri ainda, eu vou abrir aqui agora aí ó, tá lacrado, vamos ver né como é que ficou aí a camisa do canal e a xícara personalizada, confesso que eu tô bem curioso pra ver como é que tá, ficou bonito, a primeira camisa aqui ó, o material é bom, gostei, aí ó, camisa, com a logo do canal né, material bem bacana, agora vamos ver a xícara né, nossa, achei que também ficou da hora, aí pessoal, personalizada né, é, essa aqui, na hora que terá 5 mil amigos, eu vou estar sorteando ela pra alguém, ou vou estar escolhendo outro, outro brinde né, não que terá 5 mil amigos aí no YouTube, é, esse foi o vídeo de hoje né, aqui os recebidos aqui, que eu gostei demais aqui ó, pra tá bebendo um cafezinho né, é, personalizada aqui agora, é, bacana demais né, espero que vocês tenham gostado aí do meu recebido né, e, já deixa o like, quem não é inscrito aí, se inscreve né, é, se Deus quiser, logo logo, taremos trazendo aí mais vídeo aí da roça aí pra vocês aí, aí pessoal, é, experimentei a camisa aqui né, ficou bom, tamanho muito bom, é, algodão ficou muito bom, se alguém quiser adquirir aí, é só tá falando comigo aí, é, que eu mando o link pra, você tá adquirindo, beleza pessoal? Música 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 Música